Vamos lá, urgente, ministro Benedito Gonçalves do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, libera para julgamento ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Agora, cabe a Alexandre de Moraes, presidente do TSE, marcar a data do julgamento. Procuradoria defende a inelegibilidade dele. Vamos lá, o que acontece? A gente tem que lembrar que o tribunal, ele é composto por vários ministros, né? A relatoria deste caso estava com este ministro Benedito Gonçalves, que liberou, falou, ó, vamos julgar, tá tudo certinho, organizamos aqui, vamos julgar. Quem é que marca o julgamento? Um cara que o Bolsonaro, assim, tá de boa com ele, né? Um cara que tá de boa, um cara chamado Alexandre de Moraes, mano. Então, assim, cabe a Alexandre de Moraes, que é o presidente, marcar a data. Não é, vamos lá, não é que o Alexandre de Moraes vai julgar, ele vai marcar a data do julgamento, tá? Volta lá, tem mais coisa? Não. Eu queria saber o mérito, qual é o mérito da questão, não tem aí? Tem a notícia? Aqui, ó, abuso de poder político. Ah, tá, abuso de poder e indivíduo. Vamos lá, o que que acontece? Claramente, sim, claramente o Bolsonaro cometeu abuso de poder político. Eu não quero saber se você gosta ou se não gosta dele. Gente, vamos lá, vamos pensar o seguinte, se o que o Bolsonaro fez não for punido, significa que pode fazer o que ele fez. Então, vamos lá, você pode, enquanto você tá no poder, há menos de seis meses da eleição, aumentar gastos, principalmente gastos recorrentes de auxílios, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, tá? E antes que você, ah, o Bolsonaro, vamos supor que fosse o Lula, vamos supor que, nem o Lula fez isso, tá? Mas imagina que fosse o Lula. Há seis meses da eleição, ele vai lá e aumenta o Bolsa Família. Você não ia falar um monte? Você ia falar, tá errado isso aí, porque tá errado. Só que a gente tem que pensar nas consequências pra frente. Se isso pode, se o presidente da república pode, há menos de seis meses da eleição, criar um auxílio de dois mil reais pra caminhoneiro, de mil reais pra táxi e aumentar o auxílio Brasil pra mulheres, principalmente, antes da eleição, um prefeito de uma cidade pequena, o que que ele não pode fazer? Você acha que ele não pode fazer coisas piores? Liberar cesta básica, liberar um auxílio municipal pra você comprar tinta pra pintar tua casa. Se isso pode, tudo pode, tá? Mais do que isso. O Bolsonaro realizou motossiatas claramente eleitorais, ele pegou feriados nacionais, muitas vezes feriados religiosos, datas religiosas, transformou aquilo numa motossiata de apoio alguém que já era pré-candidato. E usou pra isso dinheiro público, cartão corporativo, cara. Faz uma motossiata 300 pau numa lanchonete. Que que é isso, irmão? Que que é isso? Se isso pode, se isso pode, por que que um prefeito do interior não pode, antes da eleição, organizar um show, por exemplo, numa praça, onde ele é exaltado com dinheiro público, com dinheiro da prefeitura? Por que não pode? Me explica a diferença. Se o Bolsonaro pode pegar o cartão corporativo, fazer uma motossiata, em véspera de eleição, aumentando o auxílio, por que que um prefeito, na hora de se eleger, ele não pode? De dar um auxílio cimento, e dar um auxílio cimento pras pessoas compram em cimento, né? Auxílio tinta pras pessoas compram em tinta pra pintar suas casas. E fazer um show com dinheiro da prefeitura, na praça principal da cidade, que exalte ele. Aí você vai ver aquelas famílias nunca mais saindo do poder. Que é o que hoje, se hoje a gente já tem dificuldade em filtrar todos esses abusos que acontecem, você imagina se a gente deixar. Então, assim, cara, o Bolsonaro muito provavelmente vai ficar inelegível. Isso eu tô dizendo sem contar os processos criminais, de prendê-lo. E digo mais ainda, ele só não se tornou ainda inelegível, a meu ver, porque eles estão esperando a poeira baixar um pouco mais. O cara tentou dar um golpe de Estado, cara. Isso não é nem mais crime eleitoral, isso é crime comum, entendeu? Então, assim, complicadíssima a situação do Bolsonaro. Eu acho que muito provavelmente ele vai ficar inelegível, e isso vai dar uma lição pro Brasil, e aí vou te fazer outra prospecção. Quando ele ficar inelegível, muito do apoio político que o Bolsonaro tem é por conta do horizonte de poder que ele tem. Há a possibilidade dele voltar, há a possibilidade dele ser presidente, há a possibilidade dele acabar com o comunismo, dele enfrentar o sistema. Muito do apoio popular que ele tem é por causa disso. Ele perdendo este sentido, você vai ver imediatamente uma disputa imediata, assim, imediata pelo espólio. Você vai ver uma disputa de liderança, assim, de se cortar a cabeça. Você vai ver ali, ó, uma disputa entre Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a galera querendo pegar ali, não, não, eu que sou o cara mais Bolsonaro. E aí, uma coisa vai acontecer e vai ser bem interessante, vai se dividir. Tô fazendo uma previsão do futuro aqui. Você vai ter os bolsonaristas que vão continuar vivendo sob a liderança moribunda do Bolsonaro. Não, porque o mito, eu estava com o mito, eu estive com o mito, o mito é maravilhoso. Vai ter essa galera. Um desses que eu vou falar que é o true believer, Tomé Abduch. Eu acho que ele faz isso até, ele vai ficar até o fim, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Agora, outros vão falar cada vez menos de Bolsonaro como já estão fazendo. Querem os nomes? Carlos Jordi, Ricardo Salles, Nicolas Ferreira. E vou dizer, é um caminho inteligente pra eles. Se eu sou esses caras, eu faço o mesmo. Se eu sou o Nicolas, se eu sou o Ricardo Salles, se eu sou o Jordi, se eu sou a Zambelli, eu falo o quê? Esse cara que deixa um monte de aliado no caminho tá morrendo? Tá perdendo a população? Eu vou ficar aqui com o ônus de defender isso aí? Vamos pra próxima. Não, o Bolsonaro foi bom, mas ó, tamo em outra. Gravem essas palavras.